Bom, agora nós vamos ver essa função aqui, que é um importador de mídia, tá? Muito interessante para quem trabalha com imagens. Ele tem uma série de imagens que vem junto com ele. Eu vou usar algumas imagens que eu tenho, que eu acho que são mais interessantes. Então eu clico aqui e... Aí eu vou escolher as imagens, certo? Então eu vou selecionar essa imagem aqui, vou abrir, selecionar essa imagem aqui, certo? Bom, eu estou trabalhando com as imagens, tá vendo? O que eu posso fazer? Praticamente qualquer coisa. Se eu fizer um clique na imagem, eu posso trabalhar, isso aqui é um joelho, né? Então eu posso chegar aqui e fazer o joelho em extensão, por exemplo. Ou posso querer trabalhar com o joelho em flexão, tá? Aqui existem outras ferramentas que é para aumentar, para deslocar, ou para aumentar ou diminuir a imagem. E aqui outras de duplicação e de configuração que eu uso muito menos. As principais é de rotação e de dimensionamento. Então você pode trabalhar as imagens, pedir para as pessoas marcarem as coisas. Você pode, por exemplo, fazer marcação, conexão entre pontos das imagens, né? Aqui, vou desfazer aqui, ó. Vou escolher vermelho, conector. Ó, e agora eu vou escolher azul. Tá vendo, ó? Conexão. E daí você pode ir trabalhando as imagens conforme o teu interesse. Essas imagens aqui, é onde você insere o arquivo de mídia. Outra coisa que você pode usar é o foco, né? Então o foco, ele pode fazer um foco circular, para que você coloque o foco só aonde te interessa, né? Então você pode vir aqui e colocar o foco aqui, só isso aqui, né? Vamos clicar no foco de novo. Ou ainda, se você, em vez do foco circular, você pode tratar com um blackout sólido, né? Então se você quer esconder alguma coisa temporariamente para criar um raciocínio, você pode fazer isso com essa ferramenta. Então, com a ferramenta de foco. Tanto para fechar, quanto para você mostrar alguma coisa, tá? Então, é aqui que se mostra, né? Vou fechar os focos, então é aqui que eu trabalho com foco.